Com as restrições em vigor, senador Canedo ficou praticamente deserta neste domingo. Donos de bares e distribuidoras de bebidas obedeceram o decreto municipal e fecharam as portas. Somente o comércio essencial ligado à área da saúde, como as farmácias, funcionou normalmente. Durante a semana, o comércio deve funcionar até às 8 horas da noite, com restrições mais rígidas para bares e distribuidoras, que só podem abrir no sistema delivery até às 5 da tarde. Ao longo da emissão dos decretos, tem pedido muito a conscientização da população e, graças a Deus, nós fomos surpreendidos de uma forma positiva, com todos atendendo ao nosso decreto aqui em senador Canedo, visto que ele não restringe durante a semana todas as atividades, mas no final de semana, no domingo, a gente restringe todos e todos acataram. A gente foi positivamente surpreendido. Senador Canedo já contabiliza 9.300 casos de coronavírus. Desse total, 1.200 pessoas estão em isolamento domiciliar e são acompanhadas por profissionais da área da saúde. A doença já matou 144 pessoas na cidade. E as ocupações dos leitos de UTI estão com a capacidade no limite. 92% das 80 vagas disponíveis estão ocupadas. A Prefeitura de Senador Canedo vai colocar mais 10 leitos de UTI para tratar a Covid-19. Mas caso a situação continue preocupante, um novo decreto mais rigoroso deve ser publicado. Tem uma outra reunião com o comitê na terça-feira. Se a situação ficar mais crítica, a gente pode apertar um pouco mais o decreto. Se ela aliviar, a gente vai manter o decreto atual. Mas isso a gente decide junto com o comitê, de acordo com os dados que a gente tem em mãos e de acordo com a nossa capacidade de estar atendendo essa demanda.